O período do ensino médio pode ser repleto de dúvidas e ansiedades com o futuro. O objetivo do novo ensino médio é justamente ajudar nessas neuras. As novas diretrizes destacam a importância da orientação vocacional. O Matheus vai cursar o segundo ano e vai perceber algumas mudanças. Com a implantação do novo ensino médio, a carga horária para os três anos vai aumentar de 2.800 para 3.000. As 1.800 serão para as matérias tradicionais e 1.200 para a disciplina projeto de vida, que vai medir as habilidades específicas de cada aluno. Eu gostei muito, acho que vai realmente ajudar na escolha do aluno ao que ele quer da vida e eu acho muito importante. O novo modelo de aprendizagem por área do conhecimento vai permitir ao jovem optar por uma formação técnica e profissionalizante. No final do período, ele receberá certificado regular e do curso técnico. Nos próximos dias, todos esses espaços aqui estarão ocupados. É a volta às aulas. Esses alunos vão encontrar já essas mudanças em 2022, mas por enquanto elas vão impactar apenas os alunos do primeiro ano. Isso será de forma escalonada. Em 2023, elas passam a valer para alunos do segundo ano e, em 2024, para os de terceiro ano do novo ensino médio. Para esta especialista em psicologia escolar, a medida vai ajudar os estudantes no autoconhecimento na hora da escolha vocacional. É muito interessante porque a gente pode trabalhar sobre emoções, a gente pode trabalhar sobre autoconhecimento, autocontrole, ansiedade, e isso dá uma base muito melhor para os meninos fazerem essas escolhas e, de fato, pensar em um projeto de vida. Ela também ressalta que a modalidade pode ajudar os pais a ajudar o filho no futuro profissional, sem pressões. Seria muito importante que esses pais também tivessem curiosidade para saber quem são esses filhos, né? Porque muitas das vezes os pais vêm com um pressuposto. Eu gostaria que o meu filho fosse assim, que o meu filho fizesse isso, que o meu filho fizesse essa, sabe? E isso também dificulta a escolha desse aluno lá na frente. Enquanto isso, algumas escolas garantem que estão preparadas para as mudanças. Então, o segredo é muita orientação desde o início, tanto dos nossos estudantes, como dos nossos professores também, que já foram preparados e capacitados para trabalhar dentro do novo currículo. Na verdade, eles vão continuar estudando os conteúdos gerais do ensino médio, mas com a opção de poder trabalhar conteúdos da sua preferência, com um grau de profundidade um pouco maior.